Oi gente, tudo bem? Olha, esse é um dos vídeos mais aguardados aqui do canal. Tanto que eu tô gravando ele antes de eu ir para o Brasil. Falta o que? Menos de 12 horas pra ir pro Brasil. É um pouquinho mais de 12 horas. E eu resolvi gravar esse vídeo pra deixar ele prontinho, editadinho pra vocês, pra lançar ou melhor, pra divulgar na quarta-feira, porque é um vídeo que vocês vem me pedindo bastante sobre formas de trabalho pro estudante, formas seguras de... de trabalho não, perdão. Formas seguras de renda para o estudante aqui nos Estados Unidos. Porque muita gente pergunta mesmo, Dani, estudante não pode trabalhar legalmente? Pelo menos enquanto tá fazendo curso de inglês não pode? Qual seria as formas seguras de conseguir pelo menos um rendimento enquanto eu estiver estudando nos Estados Unidos e que isso não complique ou não viole meu status imigratório? Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra explicar pra vocês, porque tem que ter muito cuidado, gente. Quando a gente fala em relação à imigração nos Estados Unidos, tem que ter muito cuidado, porque vocês estão vindo como imigrantes e você sabe, pessoas que vêm com visto de turista, ou pessoas que vêm com visto de estudante que não seja pra curso de qualificação profissional, ou seja, visto de estudante somente pra cursar inglês, essas pessoas não estão habilitadas a trabalhar legalmente nos Estados Unidos, a não ser que elas trabalhem na escola na qual elas vão estudar. Aí, neste caso, sim. Mas se elas não conseguirem emprego na escola de inglês, elas não podem trabalhar legalmente. Aí, muita gente fala, qual seria a forma mais segura, então, pra eu conseguir gerar um rendimento que não complique, que não prejudique o meu status imigratório como estudante? Lembrem bem do que eu vou falar agora. Não é renda pra você fazer dentro dos Estados Unidos como estudante, mas sim renda segura para você como estudante. Tem diferença as duas formas como eu coloquei. Vocês viram? Então tá, então vamos falar dessas questões sobre formas seguras de renda para um estudante aqui nos Estados Unidos. Dani, tudo bem, eu tô cursando inglês, então não tenho permissão de trabalho. Como que funciona? Como que eu poderia gerar renda pra mim sem me complicar, sem ser um problema pra mim? Bom, gente, primeira coisa. Você pode, sim, comprar produtos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Vamos supor, vocês compram uma luz, uma iluminação pra vídeo, vocês compram roupas, vocês compram produtos eletrônicos, brinquedos, e vocês querem vender esses produtos no seu país de origem, pra pessoas que moram no Brasil. Você pode fazer isso, sim. Você fica responsável pela compra e você faz, querendo ou não, o direcionamento desses produtos para o Brasil. E você pode vender para as pessoas lá no Brasil esses produtos e assim ganhar um rendimento aqui nos Estados Unidos. Mas detalhe, esse tipo de trabalho você tem que fazer se você receber no Brasil, não nos Estados Unidos. Ah, Dani, mas eu abri uma empresa pra fazer redirecionamento de produtos. Beleza, mas você tem funcionários que tem permissão de trabalho legal na sua empresa pra poder fazer esse trabalho pra você? Não, não tenho. Eu mesma que faço. Bom, aí você está violando o seu status imigratório. E se você está violando o seu status imigratório, significa que você está trabalhando sem poder. Então você está trabalhando e rendendo e gerando rendimentos pra você dentro dos Estados Unidos. Isso que é o problema. Mas se você faz redirecionamento de produtos e os seus rendimentos vão ser numa conta sua lá no Brasil, ou seja, as pessoas vão te pagar lá no Brasil pelos produtos que você envia pra elas, aí neste caso não tem problema. Nesse caso é uma forma segura de renda sim, tá? Viu? Já tem uma questão aí. Outra coisa, trabalhos online. Por exemplo, sou designer gráfico, web designer, sou arquiteta, projetista, sou fotógrafo e faço edição de fotos, faço edição de vídeos, enfim. Trabalhos que você consiga fazer fora, ou seja, em qualquer lugar onde você esteja, e você vender esse trabalho também para fora do Rio Grande do Sul, para fora dos Estados Unidos, ou seja, para outro país que não seja os Estados Unidos, você pode sim, desde que, lembrando, o seu rendimento seja onde? No Brasil. Você pode usar Paypal, por exemplo. Paypal funciona muito bem pra pagamentos de trabalhos, de serviços. Só que aí a questão é que o seu Paypal tem que ser no seu país de origem. Então você vai ter que criar uma conta no Paypal do Brasil e receber seus rendimentos por lá. Dessa forma você também pode ganhar rendimentos e isso também é uma forma legal. A imigração americana considera que trabalho mesmo é quando você está num lugar fixo. Lugar fixo e aí naquele lugar você tem horário para você, estipulado para você trabalhar, e nesses casos sim é trabalho ilegal. Restaurantes, empresas, enfim, se você não tem permissão de trabalho, isso é considerado trabalho ilegal. Agora, quando você faz compra de produtos e redireciona para o seu país de origem, por exemplo, para clientes lá no Brasil, sendo que você tem a sua conta lá no Brasil, aí não tem problema, porque o seu rendimento está sendo recebido lá no seu país de origem. E depois você só transfere ele aqui para os Estados Unidos como uma forma de se manter também. Então essas formas são bem legais mesmo. Outra coisa que vocês também podem fazer, por exemplo, pessoas que têm certo domínio sobre algum tipo de assunto. Ah, vamos supor eu, por exemplo, sou jornalista e eu tenho um bom domínio para produção de conteúdo, ou seja, para textos, por exemplo, e eu quero vender essas minhas aulas, fazer produção de texto para outras pessoas brasileiras, por exemplo, que moram em outros lugares do mundo. E eu tenho uma conta no PayPal no Brasil, não é? No meu país de origem. Eu posso sim vender as minhas aulas de forma online, essas aulas ficam de forma online, eu posso vender para as pessoas, as pessoas me pagam através da minha conta no PayPal e esse rendimento também é seguro e também é válido, tá? Outra coisa para quem quer ser professor de inglês, tem bom domínio da língua e quer vender as suas aulas através de WhatsApp ou através de aulas Skype, por exemplo, e também quer ganhar rendimentos desde que a sua conta não seja nos Estados Unidos, você também pode, também é um rendimento bacana que você pode fazer. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam também, Dani, eu posso abrir um canal, por exemplo, um canal no YouTube e esse canal me gerar algum tipo de rendimento, isso é legal, isso não é? É legal desde que o seu canal seja no seu país de origem, ou seja, o seu canal tem que ser do Brasil, não pode ser seu canal nos Estados Unidos, porque senão eles vão te pedir o Social Security Number e aí você não tem, entendeu? Então, se você quiser abrir um canal no YouTube, lembra que ele tem que ser no Brasil, ou seja, os seus rendimentos têm que entrar na sua conta no Brasil, tá? Aí sim, você vai declarar de acordo com os impostos brasileiros, mas um canal no YouTube, se você direcionar para o seu país de origem, não tem problema não, você pode receber por lá sim e é um rendimento seguro que você pode fazer, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, outra coisa que eu também coloquei aqui que você pode fazer e que também é um rendimento seguro é venda de ações. Venda de ações não tem nada a ver com trabalho, realmente são pessoas que estão lá mexendo mesmo com o mercado de ações, ou seja, estão estipulando uma compra e uma venda de algum tipo de ação e entre ganhos e perdas, porque tem ganhos e perdas, enfim, essas pessoas que têm esses ganhos em cima de vendas de ações também são ganhos que você pode utilizar como renda segura para você, desde que, lembrando, você receba isso no seu país de origem. Mas vendendo ações aqui dos Estados Unidos, por exemplo, você pode, você pode ser uma pessoa, uma açonista de uma empresa, de uma Amazon, por exemplo, de uma Apple, por exemplo, tô chutando, tá, gente? De uma empresa de grande porte, você comprou ações e você tá ganhando em cima disso, dessas ações, esse dinheiro é legal sim e você ganha no seu país de origem, depois você só traz ele para os Estados Unidos para poder viver desse rendimento. Mas viver de ações também é uma forma segura, viu, para um estudante aqui nos Estados Unidos. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês. Outra coisa que também é seguro é venda de bitcoins. Bitcoins é, você sabe, aquela moeda criptografada, né? Então aquela moeda que é até muito popular aqui nos Estados Unidos e também ficou muito popular no Brasil, mas muita gente ainda se sente um pouco inseguro de lidar com esse tipo de mercado de ações, né? Mas também pode ser uma forma aí, para quem tem um entendimento de bitcoins, pode ser uma forma de renda segura também, desde que o rendimento seja no seu país de origem. Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Para pessoas que querem ser personal stylists, por exemplo, acontece algumas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos e trabalham com moda, por exemplo, e vão em lojas e montam looks, né? Looks, essas roupas, e tiram fotos, tipo como influencers mesmo, e aí tiram fotos, produzem um certo conteúdo sobre aquela moda e as pessoas no Brasil gostam da roupa que a pessoa está usando e a pessoa começa a vender essa roupa para o Brasil. Aí ela está vendendo, está fazendo direcionamento desses produtos para ela no Brasil e ela está ganhando na conta dela no Brasil. Então ser personal stylists, desde que você compre os produtos, mas você receba no seu país de origem, também pode ser uma boa forma de renda, viu, meninas? Para as meninas que são aí ligadinhas em moda, né? Pode ser uma boa forma também. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês, gente. Bom, falei dos produtos. Uma coisa que me perguntam muito também, e eu anotei que eu não queria deixar de esquecer de falar, né? De falar sobre a questão do trabalho na empresa. Mas, Dani, tudo bem. Eu não posso trabalhar, mas eu posso abrir uma empresa. Que coisa mais controversa é essa? Sim, eu sei. Controverso mesmo. Questão de imigração americana, gente. É difícil realmente um pouco explicar sobre isso. Mas realmente, legalmente, você... Qualquer pessoa pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, tá? Qualquer pessoa. Porque o governo gosta de quê? Pagamento de impostos. E você sabe que a partir do momento que você abre uma empresa, você tem que pagar impostos. Acontece que quando você não tem permissão de trabalho, você pode abrir a sua empresa. Porém, você não pode trabalhar na sua empresa. E aí que entra a questão de você contratar funcionários legalizados para trabalhar na sua empresa, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, Mas, Dani, e se, por exemplo, eu tirei meu opti, eu posso trabalhar na minha empresa? Pode, porque eu já falei isso num assunto anterior sobre opti, né? Que você pode, se você tiver opti, você pode trabalhar dentro da sua própria empresa. Aí muita gente me falou assim, Mas e depois do opti? Como é que funciona? Minha empresa pode patrocinar meu ganho em casa? Aí, assunto para o próximo vídeo. Eu já gravei esse vídeo aqui no canal, mas eu vou lançar ele só depois, tá? Aguardem mais um pouquinho, que esse assunto, sim, eu vou falar e eu vou explicar de uma forma bem legal para vocês. E, claro, com um advogado de imigração, porque eu falei com um advogado de imigração para ele explicar bem para vocês sobre essas formas, tá? De auto-esponsorar um green card por trabalho, coisas do tipo. Então, esse vídeo está vindo, eu já editei, ele está prontinho e eu vou lançar ele no canal para vocês. Não vou te dizer ainda quando, se vai ser quarto, se vai ser domingo, mas ele está pronto, tá, gente? Porque eu estou indo para o Brasil, mas eu deixei muito conteúdo pronto para vocês, editadinhos, bonitinhos, com vários assuntos legais, inclusive muitas histórias bacanas, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E tudo isso eu vou lançar aqui no canal enquanto eu estiver no Brasil. Por isso que eu preparei muito conteúdo, trabalhei demais, mas eu acredito que vai ajudar no planejamento de vocês todos esses conteúdos que estão vindo por aí. Tá bom, gente? Mas, então, está aí. Mais um vídeo falando sobre formas seguras para um estudante. Eu vou, daqui a pouco, se surgir mais algumas ideias bacanas, eu vou trazer aqui, vou compartilhar mais aqui no canal para vocês. Porque eu sei que vocês gostam, eu sei que tem essa preocupação com o status imigratório, isso é muito importante. E eu sei que muita gente deve estar se perguntando assim, mas, Dani, poxa, eu tenho uma empresa, mas eu não tenho funcionário. Isso realmente é um problema para mim? É um problema. Então, cuidem, tá, gente? Quem tem empresa aberta aqui nos Estados Unidos e tem visto de estudante nos Estados Unidos, tem que ter muito cuidado. Porque se a imigração, vamos supor que você, alguém, sei lá, te denuncie, a imigração começa a investigar sobre você e vê que a sua empresa fatura pouco, mas, ao mesmo tempo que ela fatura, não tem nenhum funcionário trabalhando por você e você não tem permissão de trabalho. Aí pode ser um problema. A imigração pode começar a te investigar e isso pode causar o cancelamento do seu visto, gente. Aí a empresa foi para o babau também, né? Porque se você não vai estar aqui para gerenciar a sua empresa, aí não vai ter empresa que se sustente também. Então, tem que ter muito cuidado. Cuidem com isso. Às vezes não é tudo tão simples assim. Por isso que eu sempre falo, antes de tomar qualquer tipo de decisão sobre empresa, abertura de negócios, para não violar o status imigratório de vocês, consultem um advogado de imigração. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Se protejam, gente. Se proteja. Porque depois que tiver um visto de estudante cancelado, ou um visto de turista cancelado, ou um visto de trabalho, enfim, qualquer tipo de visto que você lutou tanto para conseguir, depois que você tiver ele cancelado, é tão difícil de conseguir ter de novo. Então, cuidem bastante com isso. Cuidem mesmo. É a dica que eu dou para vocês, tá? Beijos. Se cuidem. Vou arrumar, terminar de arrumar minhas malas para o Brasil. E eu vejo vocês assim que eu chegar no Brasil. Vou lançar esse vídeo lá no Brasil. Esse é o primeiro vídeo enquanto eu estiver no Brasil. E a gente vai conversar mais sobre esse assunto lá no Stories. Essa semana. Tá bom? Beijo. Se cuidem. Um bom final de semana. E a gente se vê quando mesmo. Vídeozinho de domingo. Que vai ser uma história bem bacana para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.